As belezas do litoral do Piauí agora vão ficar mais acessíveis para o mundo. Através desse grande lançamento você vai ver como o nosso litoral é bonito e que está atraindo cada vez mais investidores internacionais. É o lançamento do Pure Resort que aconteceu no Blue Tree Hill Pot Hotel e você vai ver um empreendimento mega de 75 milhões de dólares, mais ou menos. Veja só. O litoral do Piauí está atraindo cada vez mais investidores do mundo e a gente vai revelar agora quem é este grande empreendedor do momento. Trata-se do Pure Resort que é um grupo canadense presente aí em vários países. A gente está com o Brad que é o fundador desse grupo, tem 30 anos no mercado, na área de turismo mundial. Esse aqui é o Alejandro que na verdade acessou, trabalha junto com ele e vai intermediar a conversa aqui. Então a gente vai saber mais detalhes desse grande empreendimento que promete gerar mais de 300 empregos. É aí bastante bacana mesmo, vai gerar renda, emprego e muito mais para o Piauí. Esse projeto inicialmente no Brasil são dois, mas serão cinco. Como é que chegaram a Parnaíba? Bom, a história como o Brad relatou foi muito por acaso. Ele foi convidado para uns amigos a ter uma viagem de descoberta do Brasil. Então ele chegou, montou um aviãozinho pequeno e sobrevoou o delta do Parnaíba. Aí ele, vindo do Canadá, pode imaginar a surpresa quando ele ficou no meio daquela duna de areia branca, as lagoas de água doce, o mar, ficou apaixonado. Aí daí resolveu procurar terrenos, fez pesquisa de mercado e acabou fechando uma aquisição no ano 2009, um terreno na Pedra do Sal. Uma área bem grande, né? Mais de sete hectares? Sim, o plano inicial era bem grande, era quase 700 hectares. Só que o primeiro projeto a ser desenvolvido vai ser um terreno de 160. Também bastante grande, assim. Agora eu quero saber do Brad, você pode traduzir, ele está com o microfone ali. O que ele acha do Brasil e por que Piauí neste momento? Eu primeiro visitei Piauí, particularmente Parnaíba, em 2008. E eu imediatamente me senti seduído pelo ambiente, com as diferentes espécies, as sandas, as lagoas de água, as lagoas, as diferentes animais que estão na lagoas. E, enquanto o sol se desce, aproximadamente 6h30 da noite, eu me enlouquei com a área, que foi magnífica. Como eu falei, ele, a primeira vez que viajou, ficou apaixonado. A primeira vez que ele teve essa experiência com a natureza, né? Com a maravilha da praia, a pôr do sol, o macaco na árvore, as dunas, as lagoas, tudo isso deixou ele realmente apaixonado. Luxo e natureza, a proposta desse visório? Luxo natural, que tem sido o slogan em português, é justamente dizer isso, que é trazer o luxo, mas o luxo que é ficar descalço na praia, relaxado, à vontade. Hoje, por hoje, achamos que muitas pessoas identificam luxo com isso. Não é mais luxo de mar, morrer e restaurante muito caro. Luxo, às vezes, é espaço, natureza, liberdade. O Pure Resort, ele investe na proposta chique, né? De conceito mundial. Como é que funciona? É um clube integrado com vários resorts do mundo? Pure VIP, it will be integrated, is integrated actually now with other resort destinations around the world. Right now we have about 10 different destinations that people can enjoy while our first resort is being built. that's in the United States, also in the Caribbean, and also some designated resorts here in Brazil. Os sócios da VIP Clube já podem utilizar as parcerias que nós temos fechado com outros resorts rentados fora dos destinos. Por exemplo, temos uma parceria para os Estados Unidos, destinos como Orlando, Las Vegas, e bastantes destinos no Caribe. A ideia é que o sócio do Clube VIP possa utilizar já as vantagens e os benefícios do Clube. Em tantos, exato, porque como nossos resorts vão demorar dois anos até ficarem prontos, esse período de construção, nossos sócios vão poder curtir com umas condições muito boas de descontos e benefícios e serviços personalizados com esses outros parceiros. Sobre Parnaíba, quais os números? Vocês fizeram pesquisa, estiveram lá, que identificaram essa região como promissora para investimentos desse tipo? Em Parnaíba, desde um ponto de vista puramente econômico, todos os indicadores mostram um crescimento. Investimento público, crescimento na área de educação, universidade, a vinda do novo aeroporto, os novos dois shoppings que vão ser inaugurados este ano. Então, a gente viu que toda a parte econômica de Parnaíba tinha um crescimento acima da média do Brasil. Aliás, acho que o investimento dobrou, foi mais de 100%. A gente ficou bastante tranquila com a confiança transmitida pelo prefeito. Porque a gente é uma pessoa que achamos que pensa como empresário. E, finalmente, tinha e tem uma falta de restaurante bom, de hotel bom. Tem muito pouco hotel para o fluxo de turistas que tem lá. O mundo adora essas coisas, né? De cidades ainda se preparando para receber os turistas, ainda se há virgem, selvagem. Por exemplo, o porto das barcas em Parnaíba, ele poderia ser tão maravilhoso, e eu acredito que daqui a alguns anos será maravilhoso. Mas hoje você não tem quase nada lá, não? Não tem a Praia do Adrossal, tem muito pouca coisa. Então, o turista hoje tem pouca escolha. Mesmo para uma cerveja na praia é difícil. Agora eu quero saber do Brad o que ele está achando do Piauí nessa temporada e o que ele espera com esse investimento. Bem, nós estimamos que o projeto, o desenvolvimento lá, vai ser no valor de uma região de cerca de 75 milhões de dólares uma vez que o termos, que vai levar aproximadamente 3 anos. Eu estimo que o projeto será na fase de 75 milhões de dólares, uma vez que esteja concluído daqui a 3 anos. Ou seja, acertei quando falei que era mais ou menos 110 milhões de reais, né? Certo. Vai dar mais. Vai dar mais, depende do câmbio. Ok, então eu queria saber qual o perfil do cliente desse resort, qual seria esse perfil para o mundo. Qual seria o perfil do nosso cliente, nos nossos resorts? O perfil do nosso cliente, of course, dependeria da área que nós estamos em. O mais longe do sul que vamos, as demografias do cliente mudarem um pouco. Você pode... O perfil também muda dependendo do destino. Já falamos a intenção da Bressa é construir a ter 5 resorts. O cliente do Parnaíba pode ser o mesmo cliente já mais perto da Bahia. Muda. Geralmente, nós vamos para o... Eu diria que se você quiser classificar o mercado B, o mercado B para A, em que... em que... em que... Se eles tivessem que escolher uma classificação, seria... A, B, plus, famílias... Então, você de litoral do Piauí está ficando chique, não é? Acho que já é chique, não é? Ok, bem-vindos ao Piauí, viu? A gente agradece esses investimentos de fora e a gente está disponível aqui para vocês da melhor forma, para viajar, para conhecer todos esses investimentos e levar turismo piauiense para fora também trazer, fazer esse intercâmbio, ok? Fala, Piauí. Ele agradeceu, então a gente agradece a entrevista, tá, Leandro? Muito obrigado, Antonello. Muito obrigado. Ok, Piauí Resort, investimento no Piauí, o lançamento está próximo, tem datas para lançamento oficial, para comercialização, o pessoal deve estar interessado já. Estamos trabalhando muito rápido com engenheiros, com as autoridades, nosso cronograma é para ter, por julho, agosto, estar em disposição de começar a construição, se tudo der certo. Mas, você sabe, às vezes os estudos esbarram com alguma dificuldade de tipo técnico, mas até agora, graças a Deus, nós tivemos o resultado todo. Outros estudos, hidro, água, esgoto, energia, impacto ambiental, tem sido positivos. As etapas iniciais do trabalho já estão concluídas, então. Já está, já está. Ok, então é o novo Piauí, atraindo o mundo, o Piauí Resort, você vai acompanhar com a gente aqui, durante este ano, mais novidades. Obrigado pela entrevista. Muito obrigado, professor. Obrigado, Piauí. Obrigado.